A gente igual a nós. Em português podemos usar a gente igual a nós e conjugar o verbo na terceira pessoa do singular. Vocês não vão à festa? Claro que sim! A gente está esperando o motorista chegar. Nós estamos esperando o motorista chegar. A gente vai ao banco a pé? Nós vamos ao banco a pé? Claro, é muito saudável. A gente vai ao banco a pé.